Pode mandar ver, Julio. Bom, hoje nós temos a satisfação de receber a Cristina Azevedo, que é bióloga, fez o mestrado dela pelo Programa de Ciências Ambientais da USP, e trabalha na CETESB, na Secretaria de Meio Ambiente, que agora é a nossa Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, isso. E eu tive o enorme prazer de poder trabalhar com a KIT, na época que eu fui para a Secretaria, em 1995, na gestão do Fábio Feldman, como secretário, e para montar um programa de biodiversidade para o Estado de São Paulo, usar as informações já disponíveis para melhorar a legislação ambiental do Estado. E a gente conseguiu, na época, fazer as áreas prioritárias de conservação do cerrado, pois ali se despeçam ameaçadas, enfim, com um conjunto de normas que foram baseadas no conhecimento disponível. E também ficou claro a necessidade de a gente gerar mais conhecimento para poder aprofundar essa legislação. E isso levou à criação do BIOTA como um programa de pesquisa que subsidia programas públicos. Depois, a KIT teve um tempo que ela trabalhou no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Patrimônio Genético, era a secretária do Conselho de Gestão de Patrimônio Genético, e, além disso, eu trabalhava com, desenvolveu trabalhos como, por exemplo, com as raizeiras, a Rede Pacari. A parte do Conselho de Gestão do Patrimônio foi extremamente importante, porque foi um período de uma legislação que era muito restritiva e que se necessitava encontrar mecanismos e ler essa legislação de uma maneira mais flexível para que ela não inibisse a pesquisa. E depois ela voltou para a Secretaria do Meio Ambiente, na secretaria acho que ela já fez praticamente de tudo, de analista ambiental a vice-secretária, e continua trabalhando com a gente. E hoje ela vai falar, então, sobre a questão de políticas públicas relacionadas à biodiversidade e experiência na gestão pública. Muito obrigado pela disponibilidade, KIT. A palavra está com você. Obrigada, Jolie. É um prazer aqui estar com vocês, numa sexta-feira à tarde. Só faltava ser da espera da Páscoa, né, gente? O Jolie está de brincadeira, porque eu vou dar uma aula terça-feira das 14h30. Mas, enfim, espero que o tema interesse a todos que estão aqui. Estou muito satisfeita de ver quanta gente aqui hoje, mesmo virtualmente. Foi muito legal poder estar preparando essa aula, porque a gente revisita toda a trajetória de trabalho que o Jolie resumiu super bem. Obrigada por esse íntimo currículo aqui. Então, agradeço muito a oportunidade. Você passa para mim, por favor, Cris, para o próximo. Eu pensei na apresentação aqui, abordando primeiro um contexto institucional, assim, dessa mudança que a gente teve ao longo do tempo aqui no Estado de São Paulo, em termos de arcabouço institucional, para lidar com o tema de biodiversidade. Depois, vou falar um tanto, sim, sobre a questão desse olhar de cultura ecossistema, ou seja, quais são as políticas públicas que foram elaboradas e estão em vigor a nível estadual, pensando na conservação e restauração de ecossistemas, da paisagem. Depois, um olhar sobre as espécies. E também vou passar rapidamente sobre a questão da diversidade genética, que foi essa minha passagem, que o Jolie mencionou lá no Ministério do Meio Ambiente, na gestão da Marina Silva, na primeira gestão, na segunda dela, no primeiro governo Lula, que foi uma época de grande aprendizado para mim. Depois vou falar um pouco da questão do acesso à informação, que perpassa todos esses olhares sobre as políticas públicas. E vou finalizar com aprendizados e desafios que eu consigo identificar para a apresentação aqui com vocês hoje. Pode passar. Pode passar. Aqui é só uma brincadeira, para a gente saber como a vida tem altos e baixos, a parte de gestão também, da gestão pública. Então, aqui, nesse jogo, para quem é mais velho, sabe desse jogo de escorregadores e escadinhas, que a gente está jogando e a gente escorrega para baixo, depois consegue subir para cima. É assim o trabalho na gestão pública. Então, eu ressaltei aqui alguns pontos, que em 1998 o Jolie acabou de falar, foi na época que a gente conseguiu fazer o primeiro programa de biodiversidade do Estado de São Paulo. Então, acho que é um ponto alto aqui do histórico da gestão. A nível nacional, a gente teve até meados da década de 2010 uma queda expressiva do desmatamento, uma ampliação das áreas protegidas, inclusive de marinhas, que teve bastante aumento de recursos para pesquisa. Em São Paulo, a gente teve a coordenadoria de biodiversidade, recursos naturais, bem instituída, com contratação de novos funcionários. A gente formou uma comissão paulista de biodiversidade, iniciou encontros paulistas de biodiversidade anuais. Agora, a gente teve uns vários baixos também, de 2019 a 2022, a nível nacional, a gente teve a diminuição do orçamento, efetivo dos órgãos socioambientais, fundos paralisados, observamos o aumento da perda de biodiversidade, queimadas em vários idiomas, desmatamento ilegal, mineração, extinção e alteração de vários colegiados socioambientais, que agora começam a se recompor. A gente teve, agora, pensando em autos mais recentes, em 2022, eu vou falar um pouco do programa de Ota Sintes, que é um programa que apoia, o programa da FAPESP, que apoia políticas públicas. A nível nacional, a gente teve, em 2020, uma coisa muito boa, que foi a ratificação do protocolo de Nagoya, que é um protocolo no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, que trata da questão dos recursos genéticos, vou falar um pouquinho também daqui para frente, e uma questão que eu coloco mais para baixo, que, aqui em 2019, a Secretaria de Meio Ambiente foi transformada em Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e passou a lidar só a biodiversidade que nos cabe, é a biodiversidade que está restrita às unidades de conservação, não mais toda a biodiversidade paulista do estado de São Paulo. Isso eu vou falar com mais detalhes. Só que é só um panorama para a gente ver que a gente não pode desanimar, porque a gente piora, mas depois melhora, e a gente não pode desanimar muito, porque melhora, mas depois piora. Então, a gente tem que estar sempre atento e com disposição para articular e trabalhar. Próximo. Bom, no contexto estadual, então, as atribuições sobre a biodiversidade paulista, eu identifico aqui alguns decretos são importantes, todas as vezes que a gente fala na parte institucional, quem trabalha na gestão pública fala de algumas normas. Então, eu sei que quem não é da área, às vezes, acha chato, mas é importante a gente conhecer algumas outras normas. Esse decreto 64131 foi esse que transformou a Secretaria de Meio Ambiente para a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que passou parte da estrutura, da equipe e de atribuições que eles queram da SMA, passaram para a Secretaria da Agricultura. Então, essa parte da biodiversidade que está em propriedades privadas deixou de estar sob a gestão do meio ambiente, passou a estar sob a gestão da Secretaria da Agricultura. Então, todo o sistema de cadastro fundamental rural, do programa de regularização ambiental, no âmbito da lei 12651, da nova lei forestal, passaram para a agricultura. E a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, à época, ficou com a gestão da biodiversidade relacionada só à unidade de conservação e povos de comunidades tradicionais, além da parte da fauna. A fauna silvestre segue com a Secretaria de Meio Ambiente. Depois, em 2020, teve um rearranjo institucional interno aqui. antes a gente tinha a parte das unidades de conservação inseridas pelo Instituto Florestal. Em 2020, a Fundação Florestal passou a ser gestora de todas as unidades de conservação, tendo 119 hoje e 59 dessas já tem planos de uma mesa, além de 32 áreas de produção, que são as estações experimentais, as florestas, os outros viveiros, que antes eram do IEF e agora estão com a Fundação. Próximo. Em 2021, acho que muitos devem ter ouvido falar, porque teve bastante notícia na imprensa sobre isso, foi unificado os três institutos de pesquisa vinculados a essa secretaria no Instituto de Pesquisas Ambientais, o IFA. Então, os institutos florestal, botânico e geológico não existem mais, agora eles estão todos dentro desses pesquisas ambientais. Teve muita polêmica a respeito disso, teve muita crítica, mas, no fim, acho que a questão hoje já está mais bem estruturada e tem um conselho que envolve pesquisadores, acadêmicos, outras organizações de fora que estão ajudando a consolidar esse novo instituto. O ano passado, esse decreto 67211 criou uma nova estrutura dentro da secretaria, que é a coordenadoria de fauna Silvestre. A gente, a fauna toda era na mesma coordenadoria de biodiversidade. Então, agora a gente tem uma coordenadoria que cuida de biodiversidade e outra coordenadoria que cuida de fauna. E a justificativa dessa coordenadoria foi porque foi extinta a fundação Parque Zoológico. Então, isso é uma coisa bem importante de a gente saber, entender. Teve duas questões no governo de Dóra. Uma foi a concessão do Parque Zoológico. Quando a gente vai no zoológico, vê os animais, a estrutura de visitação pública toda foi concedida em iniciativa privada. Mas, além daquela estrutura de visitação, existia uma fundação de pesquisa com várias atividades de conservação em síndio e em síndio da fauna. E essa fundação foi extinta. E quem incorporou as atribuições dessa fundação foi essa nova coordenadoria. Então, isso foi uma mudança bastante significativa aqui na gestão da biodiversidade do Estado de São Paulo. E, por fim, no início desse ano, com a entrada do novo governo, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente foi ampliada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Então, toda a parte de transporte também está nessa Secretaria, Energia, Mineração, Recursos hídricos, Resíduos. Então, a parte da Secretaria de Meio Ambiente agora está maior ainda. A gente chama de Supersecretaria. A gente recebeu também uma nova coordenadoria que antes estava na Secretaria de Saúde, coordenadoria de defesa animal, que basicamente cuida de cães e gatos. Essa prevenção já tinha estado aqui com a gente, na época que era só a Secretaria de Meio Ambiente. esteve comigo, quando eu era coordenadora de biodiversidade, foi uma briga para tirar os cães e gatos daqui, porque o foco é a questão de castração e de execução de emendas parlamentares para recursos para castrar cães e gatos. O que é importantíssimo, mas não se confunde com a biodiversidade nativa. Então, acho que voltou para cá. Mas uma coordenadoria específica. Não sei se alguém com o microfone aberto está dando um eco. Então, hoje, a biodiversidade aqui na CEMIL, ela é cuidada pela Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que é a CFD, a Coordenadoria de Fauna Silvestre, que é a CFS, a Fundação Florestal, que tem as unidades de conservação, o Instituto de Pesquisa Ambiental, por conta das pesquisas, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, que é onde eu estou, por conta de todo o planejamento, eu vou falar um pouco da parte do zoneamento ecológico-econômico, que, de alguma forma, também atua na gestão da biodiversidade, e a CETES, por conta do licenciamento. então, a biodiversidade não está centrada em apenas uma área, ela perpassa várias. Fechando essa primeira parte do contexto mais institucional, entrando agora em alguns exemplos de projetos e programas que a gente tem ao longo do tempo com relação à conservação e restauração, eu vou falar do programa, do projeto Serra do Mar, que é um projeto de restauração da Serra do Mar na região de Cubatão, vou falar um pouco do programa Nascentes, das regras e das atividades que a gente faz de compensação da vegetação por supressão autorizada, e programas que estão hoje em execução, que é o programa Conexão Mata Atlântica, que o Zoli ajudou a criar, o programa Refloresta São Paulo, o plano de ação climática, que é a estratégia climática saulista e o Zornamento Ecológico e Econômico de São Paulo, e por fim a parte de monitoramento, então agora eu vou entrar nessa parte desse, que eu também de olhar sobre os ecossistemas com a lente de conservação e restauração. Bom, esse aqui é um dos primeiros programas, se não o primeiro programa de grande envergadura feita aqui pela Secretaria, em 89, foi uma primeira iniciativa de restauração de uma escala maior, a gente na época tinha o professor Paulo Cageama e a gente vários trabalhos de restauração de mata ciliar, mas um projeto maior, assim, a gente nunca tinha participado, feito a gestão, então esse projeto até agora, recentemente, tem sido lembrado no Concema, que teve a reunião do Concema essa semana, esse projeto foi lembrado pelo pessoal do Litoral Norte como uma possível, questionando se era necessário algo assim para restaurar os escorregamentos que ocorreram no desastre agora na região de São Sebastião, então foi um projeto em que teve, a gente tinha uma mata atlântica, a floresta atlântica muito degradada por conta da conexão atmosférica em Cubatão, vários locais que precisariam de restauração com uma dificuldade muito grande de chegar caminhando, porque eram áreas muito escapadas, as espécies pioneiras que eram as tibucinas, principalmente, com essas sementes muito pequenininhas que se a gente jogasse, elas puderiam, a gente não teria segurança de que elas alcançariam os alvos, e aí, junto com o IPT, a secretaria e a CETES desenvolveram esses pellets que conseguiam guardar umidade suficiente para as sementes germinarem e que um peso maior para as sementes alcançarem o alvo. Então, foi um projeto inovador e que começou a formar a equipe na área de restauração aqui dentro da secretaria. Pode passar? Bom, na linha temporal aqui, depois desse grande projeto, uma iniciativa que foi incorporada e que segue há muitos anos são os termos de compensação para a recuperação de áreas. Então, toda vez que é feita uma autorização de supressão, então, hoje, em São Paulo, você pode suprimir a vegetação seguindo a Lei da Mata Atlântica, a Lei do Cerrado, você tem regras, a Lei da Mata Atlântica Federal, a Lei do Cerrado Estadual, que estabelece quando você pode ser autorizado a suprimir uma vegetação nativa, mas você tem uma obrigação de recuperar, compensar essa supressão. E aí, uma primeira questão que a gente fez, que começou a dar muito certo, que a gente chamou de banco de áreas, ou seja, eu, por exemplo, tenho uma área que está degradada na minha propriedade rural, o Joli tem uma obrigação de recuperar uma área, mas ele não tem área. Então, o banco de áreas é um tinder entre quem está querendo recuperar, precisando recuperar, e quem tem área a ser recuperada. Isso foi sendo aprimorado com o tempo, um trabalho muito importante para nos apoiar, foi o trabalho do Beota com o mapeamento das áreas prioritárias para conectividade e restauração, então a gente sabia quais eram as áreas mais importantes de serem restauradas, então todo o banco de áreas a gente tentava buscar áreas passíveis de recuperação nessas zonas mais importantes. Depois a gente teve o novo Código Florestal de 2012, estabelecendo, mais uma vez, a obrigação de recuperar tanto reserva legal quanto o APT. Vou fazer um parênteses aqui, hoje teve um debate, na verdade, uma mesa virtual do SEBRA, com alguns pesquisadores como o Zé Lida Veiga, o Favareta, o Arilson Favareta e outros pesquisadores e comentaram, por exemplo, que, não sei se vocês souberam, eu não sabia, ontem foi aprovada na Câmara dos Deputados uma medida provisória com várias jabutis, entre os quais mais uma ampliação do período para adesão ao PRA, que é o Programa de Regionalização Ambiental, ou seja, desde 2012 que tem essa lei, mais de 10 anos e o prazo para iniciar sua implementação continua sendo prorrogado. E fora isso, também teve mudanças na lei da Mata Atlântica e mudanças na lei das unidades de conservação, no 2NU. Então, essa questão legal a gente realmente tem que ficar prestando atenção. agora eu acho que isso não vai vingar, porque ainda tem que passar pelo Senado e ainda tem que passar pela Presidência da República, mas temos que ficar atentos. Kit, só para fazer um adendo, a medida provisória inicial que estava sendo discutida não envolvia nada relativo à Mata Atlântica. Nenhum, nem ao... Uma mudança no Código Florestal adiado em novo o prazo do PRA, e outras coisas que a gente está acostumado e tiraram do nada e puseram todo esse retrocesso na Mata Atlântica dentro da medida provisória. É, é o tal do Zabuti, é o brinco. Luiz, Luiz, você está falando que está sem microfone, não sei. Acho que houve também uma municipalização do direito de conceder licenciamento. Também. Que é catastrófico também. Bom, enfim, essa lei é uma lei superimportante para nós aqui em São Paulo. A gente teve uma regulamentação estadual dela, com lei estadual e decretos para implementar. A gente está tendo aumentou muito o cadastro das propriedades curais no CAR, mas agora quem acompanha tudo isso não somos mais nós, e sim a Secretaria da Agricultura. O que São Paulo fez e seguiu conosco, embora tivesse tido uma pressão muito grande para acabar com essa resolução de 1932 de 2014, ela segue firme, espero que continue, e a gente conseguiu implementar esse sistema de apoio à restauração ecológica, e ajudou muito a construir o SARI, vocês estavam falando do Ricardo Rodrigues, ele foi uma pessoa que sentou conosco e discutiu detalhadamente todos os indicadores, esse sistema visa facilitar o acompanhamento da restauração, porque o que que, um olhar histórico sobre a questão da restauração obrigatória, quando a gente tinha, no começo de 2010, 2012, essa questão da obrigação da restauração, era só plantar, então você tinha que plantar um hectare, muito bem, você olhava lá, você, quer dizer, os técnicos da secretaria iam lá, olhavam, tem mudas, tem, o espaçamento das mudas está adequado, tá, as espécies são as adequadas, são, pronto, resolveu, o cara recuperou, só que aí se dava meia volta e aí as famílias atacavam, o fogo queimava, o gado entrava e aquela área não era de fato recuperada, e muitas áreas, até que as árvores cresceram, mas nada cresceu embaixo, então, assim, o que a gente viu é que a recuperação não estava ocorrendo de fato, então, a gente, esse sistema da restauração ecológica visa justamente você ter uma segurança maior de que o ecossistema se regenerou, e ele dá conta de seguir sozinho, você não precisa mais de um cuidado em relação às famílias, com fogo, tal, então, isso foi um ganho enorme em termos de qualidade ambiental dos projetos de restauração. A questão aqui que fica é a seguinte, o termo restauração ecológica é um termo que continua sendo adotado e seguido por nós, com esse entendimento, e na agricultura o entendimento de implementação da lei florestal é recomposição, e aí é uma visão um pouco diferenciada do que significa a restauração e a recomposição, e esse é o embaixo que depois eu volto a ele, mais no final da nossa apresentação aqui. Um programa muito importante que começou em 2014 e ele vem se aprimorando é o programa Massaciliar que começou lá com esse banco de áreas que eu já falei e ele foi refortalecido por conta da crise hídrica que a gente enfrentou em 2014 e 2015, essa foto abaixa que ele deita são os reservatórios que hoje a gente vê com 80 e tantos por cento a que ele estava com como se chama a água residual a gente estava tomando aquela água que me fugiu o nome era não sei o que morto era uma uma parte que raramente a gente consumia porque a crise foi brava e aí foi uma oportunidade muito grande para a gente incorporar naquele mapeamento do biota lá de áreas prioritárias para a conectividade a importância dos grandes mananciais de abastecimento público então esse momento de crise fez com que a gente desse mais corpo para o programa nascentes inclusive com a sua transversalidade junto a outras secretarias a gente teve uma outra questão ocorrendo também por essa crise hídrica foi a interligação de bacias e hoje é considerado e reconhecido como importantíssima para garantir o abastecimento público mas eu ressalto o impacto na biodiversidade que isso gerou sem grandes acompanhamentos e monitoramentos porque você interliga bacias você interliga biodiversidades que não estavam interligadas antes então foi uma espécies como tilápia por exemplo são superintrasores que tinham uma bacia foram transportadas para outra bacia que estava ainda imune a essa bioinvasão então teve essa questão que infelizmente não tem sido monitorada teve também uma resolução muito importante que eu vou falar mais um pouco dela que é a resolução 7 de 2017 ela vai ser atualizada agora e são os critérios para compensação da supressão autorizada então se você suprimiu numa área muito importante do ponto de vista de abastecimento público do ponto de vista da conectividade você tem que restaurar numa área de igual importância se você restaurar numa área de importância menor do que onde você suprimiu você tem que restaurar mais essa área então você tem um tentando equilibrar que a compensação não é mais um para um então essa resolução foi muito importante também e aprimorou então a gente consegue avaliar aqui ao longo da da história da conservação e da restauração como o sistema que a gestão pública foi bebendo na ponte da ciência da academia conseguindo aprimorar os instrumentos de gestão da conservação e restauração pronto então aqui são os mapas aqui da direita a gente tem o mapa da conectividade do biota ele foi crucial para fazer o zonamento agroambiental para o setor do suco energético também esse mapa esse zonamento agroambiental foi um zonamento que tem sido utilizado para acabar com a queima da cana em áreas que são muito importantes do ponto de vista da biodiversidade então essas áreas vermelhas são áreas que você não deve hoje esse mapa está sendo atualizado de novo porque grande parte do estado de São Paulo já não permite mais a queima da cana mas no início a gente conseguiu antecipar a finalização do uso da queima da palha da cana para conecta utilizando muito esse conhecimento todo que o biota nos oferecia próximo aqui é uma importante assim acho que até para divulgar as informações que estão disponíveis para quem tiver interesse então a fonte está aqui abaixo da direita o relatório de qualidade ambiental 2022 hoje a gente tem informações sobre a área autorizada para supressão da vegetação nativa por ano qual a área então é importante saber que a gente tem uma supressão ainda é pequena mas a gente tem uma supressão autorizada e segue tendo a lei permite a gente tem as informações sobre que atividade que gerou esses pedidos de supressão e que tipo de vegetação foi suprimida e é interessante eu não trouxe aqui todo o histórico mas assim para quem trabalha com isso se aprofundar sobre isso varia muito de ano para ano a vegetação e a atividade então assim tem vários anos em que a varja é mais mais atingida a outra é o cerrado então é muito importante essas informações tanto para nós aqui gestores mas também para vocês pesquisadores essas informações que estão acessíveis que devem ser buscadas sempre próxima então esses aqui é o mapa da resolução 7 de 2017 falei que está sendo vai ser uma área atualizada então essas áreas por exemplo se eu estou aqui na área mais vermelha que é uma área muito importante muito alta importância se eu suprimir alguma vegetação nessa área eu tenho que recompor o mesmo tanto que eu suprimir numa área de igual importância ou se eu tiver não eu vou lá na UGRE 22 lá perto do pontal naquele amarelo clarinho eu vou ter que restaurar uma área muito maior então essa esse mapa tem os orientados e aí o banco de áreas aqui à direita mostra aí todas as informações que a gente já atende quanto que está sendo restaurado tanto pelo ITESP que é um grande parceiro quanto dentro das unidades de conservação buscando esse equilíbrio de algum modo a gente vai empurrando para a restauração ocorrer com mais força nas áreas prioritárias aqui então no Paraíba do Sul em toda a região metropolitana de São Paulo Campinas no norte do estado além do pontal aquela pontinha mais importante e onde tem a mata planta mais conservada aqui no litoral vocês veem que a prioridade é mais baixa então se alguém falar eu vou restaurar lá em Cananeia tudo bem só você vai ter que procurar uma área maior para restaurar então essa é uma informação muito importante para a gestão pública e a fiscalização próxima agora eu vou citar alguns programas que eu entendo que eles têm uma interface grande com a parte socioeconômica e também com a estratégia climática então o primeiro é um programa que já tem alguns anos e esse que eu comentei com o Joli acho que você estava no MCTI né Joli lá no governo federal quando foi concebido esse programa de conexão mato-atlântica no Vale do Paraíba do Sul ele envolve então o governo federal pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e três estados São Paulo Minas e Rio de Janeiro foi também na época da crise hídrica né assim que a gente tinha uma questão forte no Paraíba do Sul porque ele é um manancial importante para o Rio de Janeiro e tem várias cabeceiras em Minas então tem uma articulação interestadual muito importante esse programa está em curso ele é super inovador ele tem um trabalho muito forte com os proprietários rurais com assistência né esse desenho que está à direita então você tem a parte de Ater que é assistência à extensão rural você tem uma parte de PSA de pagamento de serviços ambientais daqueles proprietários florestais que estavam com pastagens degradadas e concordam em fazer um trabalho de integração lavoura floresta e passagem então implantando florestas multifuncionais nas suas propriedades e a gente tem um acompanhamento de como aumentou a produtividade então é um projeto que eu recuto assim de super relevante até como um projeto demonstrativo a partir dele e esse essa apresentação vai ficar com vocês então eu deixei aqui o abaixo o link para quem quiser conhecer mais do projeto acesse esse link do portal do projeto que tem várias informações o programa Refloresta é um programa que a gente foi lançado o ano passado no âmbito da estratégia climática paulista é um programa que eu vou falar um pouco mais dele ele tem uma meta grande de reflorestamento para São Paulo e aí ele dialoga tanto com a agricultura na parte de revegetação obrigatória no âmbito da lei florestal quanto na revegetação incentivada aí no âmbito da nossa secretaria o plano de ação climática que tem um componente que é o componente de agricultura florestas do solo também vou falar um pouco dele e o zonamento ecológico e econômico do estado de São Paulo que também foi finalizado no ano passado e tem toda uma estratégia voltada para a biodiversidade então esses são os problemas mais atuais que estão mais articulados aí do ponto de vista não só da biodiversidade mas da socioeconomia e dessa parte de clima próximo então entrando aqui no refloresta como eu falei o refloresta tem essa meta de um milhão e meio de hectares para serem restaurados os 800 mil previstos de restauração na hora que foi implementado de fato o problema de regularização ambiental no âmbito da lei florestal e 700 mil hectares desincentivados em áreas com baixa aptidão agrícola e aí aqui um parênteses é como se a secretaria eu falei que a toda parte que ficou conosco de biodiversidade estaria só em noces e nas áreas dos pobres e comunidades tradicionais aqui a gente está se metendo um pouquinho nas outras áreas mas não de um jeito de comando e controle e sim de um jeito incentivado nós vamos buscar pagar o serviço ecossistente assim como a gente fez uma conexão está fazendo uma conexão mata-atlântica os proprietários rurais que quiserem ampliar a restauração nas suas áreas eles vão ganhar para isso e vão poder fazer não só uma restauração de florestas nativas mas florestas multifuncionais com espécies nativas mas que podem ser exploradas então o programa floresta é bem interessante porque ele oferece possibilidades de ganho para áreas que estão com baixa aptidão agrícola e portanto sub-exploradas são áreas que não estão rendendo estão rendendo pouquíssimo para o proprietário rural e que a gente está comprovando aqui com vários projetos que é possível você reflorestar e explorar os sistemas agroflorestais biodiversos com crédito de carbono então assim a ideia é você ter um realmente um incentivo que traga mais proprietários agora nesse canal do youtube nesse endereço do youtube que eu pus abaixo tenho a reunião onde foi lançado o aplicativo para apoiar a seleção de espécies então é muito interessante que já tenha esse aplicativo do programa onde você por exemplo eu sou de São João da Boa Vista então se eu estou lá em São João da Boa Vista eu entro no aplicativo e vejo quais são as espécies mais adequadas para eu implantar uma floresta multifuncional que espécies que eu plantar lá quanto tempo eu tenho que esperar para começar a explorar e aí tem todo o fluxo de caixa então assim é algo que se pensou começo ao fim como uma realmente não só com a implantação da floresta mas como a exploração e a sustentabilidade dela do ponto de vista da biodiversidade mas do ponto de vista econômico também então acho que são instrumentos que trazem um proprietário rural mais para perto da agenda ambiental como a gente sempre quis próximo o outro lado do refloresta seria essa recomposição obrigatória que está junto né está sendo coordenada pela Secretaria da Agricultura e da Atencimento e aí então a estimativa que seja 800 mil hectares sendo recompostos 600 mil em áreas de preservação e treinamento e 200 mil em reserva legal aqui eu ressaltei só um projeto temático muito importante que subsidiou muitas discussões da implementação da lei 251 aqui em São Paulo que é o Código Florestal que é o projeto temático de orto papesto coordenado pelo Guerd e pelo Jampo e pelo Ricardo Rodrigues e nesse projeto eles colocam ressaltam muito que cerca de 6 mil propriedades concentram 90% do déficit de reserva legal então não é um número absurdo de propriedades que a gente teria que estar atuando mais fortemente para conseguir alavancar essa restauração das 800 mil hectares próximo bom eu vou entrar então agora em um outro programa em verdade um plano de ação climática o PAC 2050 esse documento eu pus o endereço aí embaixo ele foi lançado em dezembro do ano passado um dos últimos produtos do governo passado um pequeno histórico em termos da questão climática das políticas climáticas daqui do estado começou em 2009 a gente foi instituída a política estadual de mudanças climáticas da PEM depois você em seguida teve um decreto regulamentando essa política estadual de mudanças climáticas para quem tiver interesse nesse endereço que está abaixo tem um balanço da PEM que se chama PEM que mais 10 que é se foi enquanto foi implementada a política estadual de mudanças climáticas de 2009 e quando ela conseguiu alcançar as metas ali amedradas e em 2021 o governo do estado abriu a duas campanhas da ONU a Race to Zero e a Race to Resilience com foco tanto na mitigação que é o Race to Zero quanto na adaptação que é o Race to Resilience e aderindo a essas duas campanhas o estado se propôs a fazer o plano de ação climática que é a adaptação da mitigação até o final do ano passado e conseguimos fazer ótimo esse documento é um documento não é enorme é um documento que tem umas 60 páginas que está disponível eu recomendo fortemente que vocês visitem esse documento bem interessante ele foi coordenado pelo professor Gilberto Januzzi da Unicamp com o apoio do professor Paulo Atasso e várias equipes a equipe do CEG das emissões de gás de efeito estufa e da NINTE com a parte de financiamento climático e o apoio todo foi da GIZ a agência alemã para apoio da parte científica técnico-científica aqui nesses dois gráficos a gente tem uma comparação das emissões do Brasil e de São Paulo e a gente percebe que São Paulo tem um quando você compara com outros países desenvolvidos o quadro de emissões de São Paulo se aproxima muito mais de um país desenvolvido a maior parte das emissões está também em transporte de energia não está só na parte de agropecuária floresta e uso do solo embora não seja desprezível a nossa parte na agropecuária floresta e uso do solo a grande diferença com relação ao Brasil é que esses 28% não estão na parte de supressão autorizada ou ilegal e sim na parte da pecuária então é a nossa pecuária principalmente grado de leite que é o maior emissor contribuinte desses 28% mas isso tudo foi bem detalhado também no documento que está disponível a próxima o PAC o plano de ação climática ele propôs várias ações e essas ações se adotadas a gente consegue reduzir então aqui esse gráfico mostra que em 2021 vocês veem em 2020 teve uma redução das emissões por conta da pandemia então a gente não usou 2020 como base aqui nesse gráfico adotamos 2021 quando foi uma retomada das emissões por conta da retomada da atividade econômica após a parte mais séria da pandemia se você fizer o business as usual e nada for feito a estimativa é que em 2030 a gente esteja emitindo 166 milhões de toneladas CO2 equivalente e 2050 213 se as ações propostas aqui no plano forem adotadas a gente consegue uma redução de 45 para 45 em 2050 mas a gente não chega no zero porque a campanha é race to zero então o plano de ação climática ele propõe aqui essas metas que a gente chama de metas aspiracionais as metas indicativas são ações que agora a atual gestão tem que avaliar e são ações que não é só do governo são ações que tem que ser incorporadas pelo governo mas também pela iniciativa privada por toda a sociedade porque na verdade é um plano de desenvolvimento a gente tem que mudar o plano de desenvolvimento do Estado para você conseguir de fato mitigar as emissões de agios de textura próximo eu não vou aprofundar muito aqui porque isso aqui é uma uma hora para a gente explorar o PAC no mínimo uma hora mas eu trouxe aqui só esse gráfico aqui do destaque do eixo de Afolu que é agricultura florestas e mudança de uso do solo com relação aos demais então o plano de ação climática ele tem esses cinco eixos a gente estudou as emissões da área de transporte energia indústria e resíduos e Afolu vocês vejam que Afolu é o único que consegue estimar o CPS de carbono então em 2050 a emissão é negativa portanto é aqui e é na área de Afolu que a gente tem a gente de Estado tem maior competência e competência no sentido legal é onde a gente pode trabalhar mais fortemente resíduos está muito com a parte municipal transporte energia e indústria muito com a parte federal agora em agricultura floresta e uso de solos a gente tem uma gerência maior então por isso que o programa refloresta é tão importante porque a gente consegue realmente focar na questão do sequestro de CO2 equivalente e muito daquela boca dos atareques a gente consegue ampliar ela distanciando o business as uso do que a gente conseguiria mitigar se deve a essa emissão negativa do agricultura floresta e uso do solo lembrando que uma parte cabe fortemente na agricultura na questão da pecuária e também da questão de manejo do uso do solo e tal próxima aqui é um exemplo das ações e sugestões que foram previstas para nesse setor de Afolu então você tem toda a remoção do carbono com sistemas integrados convencionais que é o ILPF então fazer um sistema convencional tipo eucalipto pinos e gado ou também uma remoção de carbono pelos sistemas de integração biodiverso que é o que o Refloresta que o programa Refloresta está buscando você tem toda uma parte de manejo sustentável do solo que é tudo da agricultura uma adoção do sistema antidireto cultivo mínimo recuperação de pastagem degradada reflorecimento com silvicultura modificação da dieta de bovinos para determinação intensiva para diminuir a emissão do gado e toda a parte que está mais conosco aqui da parte meio ambiente que é preservação dos ambientes naturais e recomposição da vegetação nativa no plano vocês têm detalhadamente todas as metas acho que o próximo slide eu mostro rapidamente isso então a gente chegou para cada sub-ação a gente colocar a meta em hectares que seriam restaurados para a gente chegar naquelas no sequestro de carbono que está naquele gráfico então todos esses cálculos foram feitos pelo CEG que é o sistema de estimativa de emissões de gado de efeito estufa um conjunto de ONGs que trabalham pensando em nível nacional e estadual e está disponível para consulta no site da secretaria então acho que recomendo também que vocês tenham acesso avaliem e tiquem enfim e divulguem próximo um outro programa bastante importante que tem um viés forte com a questão da biodiversidade é o Zonamento Ecológico Econômico que também foi formalizado no ano passado no final do ano passado o ZE ele está previsto no ordenamento legal federal todos os estados devem fazer e o ZE paulista se pautou por cinco estratégias cinco diretrizes estratégicas uma delas é a salvaguarda da biodiversidade então o que a gente imagina é que esse isolamento ele deve levar o estado para um estado com maior residência de mudanças climáticas onde haja maior segurança hídrica onde a biodiversidade esteja mais protegida conservada os ecossistemas restaurados os serviços ecossistêmicos garantidos e ao mesmo tempo tenha uma economia competitiva sustentável e redução das desigualdades regionais essas foram as diretrizes que orientaram o ZE as premissas de trabalho do ZE estão aqui colocadas então um trabalho que foi muito interessante porque a gente pactuou com onze secretarias mais a nossa então foram doze secretarias trabalhando juntas nesse programa toda a informação também está disponível na rede ZE que está esse link aqui embaixo para vocês trabalharem em termos multiscalar e multistemático e a gente tem a rede ZE que é uma geotecnologia que permite qualquer pessoa entre e a gente tem que quais são os indicadores de cada variável utilizada por município próxima aqui é só um print da página do portal do ZE então vocês entrando vocês vão ter o resumo executivo você tem acesso a todos os produtos a rede ZE que é essa plataforma que é possível verificar as informações como elas estão mapeadas e vários vídeos explicativos então não é uma informação que está muito área acho que ela está bastante acessível próxima aqui é só para mostrar como todas as secretarias que foram trabalharam junto a gente fez um trabalho de participação intenso desde 2018 se reunindo com cada UGRI depois o ano passado e retrasado também tivemos uma outra rodada de discussões mesmo virtuais por conta da pandemia temos audiência pública e também vários reuniões no colsema próxima aqui rapidamente são alguns produtos do ZE então a gente chama de carta síntese cada diretriz tem uma carta síntese e ela sumariza todos os indicadores utilizados e mostra as áreas em vermelho as áreas mais distantes daquela diretriz as áreas mais verdes as áreas que estão mais próximas ao alcance da diretriz a da biodiversidade é essa abrinha aqui embaixo a esquerda então a gente vê a região mais da Serra do Mar mais verde portanto mais próxima de uma salvaguarda da biodiversidade e o interior mais distante então a gente tem para alguns mapas algo muito que a gente já tinha uma imaginária como segurança a ilha e biodiversidade outros mapas a gente não tinha tanta não sabia muito bem o que esperar como residência às mudanças climáticas e a redução das desigualdades regionais mas entrando lá no portal vocês vão ter a nota técnica de cada carta síntese detalhando quais foram os indicadores e como se chegou nesses mapamentos próximo para cada carta síntese também a gente fez uma cenarização aqui eu estou mostrando só da biodiversidade essa cenarização a premissa é a seguinte se a gente não fizer nada com relação a biodiversidade se tudo continuar como está que áreas ficarão mais longe ainda de alcançar a salvaguarda da biodiversidade então vocês veem que o interior segue cada vez pior então é premente e rapidamente a gente alcance tenha políticas mais efetivas para essas regiões mas também vocês veem que o litoral sul e centro mesmo o litoral norte não estão no amarelo mais claro eles estão no laranjinho então a gente também tem que prestar atenção na possibilidade na cenarização aponta uma possibilidade de piora da situação da salvaguarda da biodiversidade nessas regiões próximo aqui rapidamente meu tempo já está acabando então assim só para mostrar quantidades de indicadores que a gente trabalhou esses aqui são pedidos de diversidade foram cerca de mais de 30 indicadores para cada diretriz estratégica como eu falei o documento da nota técnica explica toda a metodologia depois se vocês quiserem a gente pode marcar um dia para falar especificamente próxima isso aqui é só para dar vontade de vocês olharem quero que vocês olhem o resultado do Zé é esse zoneamento a gente divide o São Paulo então em nove zonas essas zonas foram reunidas conforme a proximidade dos indicadores em relação a cada produto diagnóstico prognóstico para cada zona a gente estabeleceu diretrizes aplicáveis para esses temas então vocês veem para a biodiversidade tem várias diretrizes aplicáveis se vai na zona 1 quais são as diretrizes para fora e fauna para os seis áreas protegidas para fiscalização e gestão da biodiversidade são diretrizes diferentes por exemplo da zona 9 então esse é um trabalho árduo que envolveu muita gente envolveu várias secretarias para escolher as diretrizes por favor quem quisesse olhar olha as diretrizes por exemplo para agrotóxicos as diretrizes são diretrizes que foram consensuadas contra as secretarias então é um chão que a gente não pode deixar perder porque foi difícil fazer esse chão é um chão que ainda a gente fala estamos muito no chão ainda mas é um começo e a gente está querendo muito que ele se mantenha próximo agora um olhar sobre as espécies eu falei até aqui sobre essa parte mais de paisagem mais marcos de autossistemas mas a gestão ambiental paulista também trabalha com espécies então a gente teve um trabalho grande sobre estratégia paulista sobre espécies exóticas invasoras em 2009 não sei se a Simone está aqui hoje mas é uma pessoa que nos acompanhou bastante nesse trabalho quando ela era representante da Unicamp no Concema fizemos uma proposta de política estadual para a fauna silvestre muito interessante também envolvendo muitas secretarias mas infelizmente não saiu do papel eu divulgo aqui porque espero que agora a gente tenha coordenadora de fauna silvestre e sabe a gente retoma porque era muito importante ter uma política estadual para a fauna em São Paulo o estado aqui por meio da secretaria participa dos planos de ação nacional dos planos de ação territorial para a conservação dos espécies ameaçadas que são planos do governo federal eles tem vários programas de monitoramento em unidades de conservação interessantes para quem gosta e trabalha com fauna dos grandes carnívoros primatas borboletas frugívoras programas de controle dos avalios junto com a secretaria da agricultura programas de pagamento de serviços ambientais para a recomposição da espécie Jussara da Euterpe Duris na Mata Atlântica então também tem vários projetos ligados à espécie aqui rapidamente aquela passagem que eu fiz que o Jony comentou por Brasília fiquei com quase sete anos em Brasília trabalhando com esse tema um dos temas mais desafiadores que eu já trabalhei porque esse tema começou a se regulamentar por uma medida provisória porque a medida provisória era permanente a medida provisória não tinha aquele período de não sei quantos são 70 dias agora 90 dias para ela ser analisada pelo Congresso então essa medida provisória ficou permanente durante muitos anos e ela era muito difícil de ser implementada porque ela era muito tomando controle tentando controlar algo incontrolado duas matérias muito difíceis uma imaterial que é o patrimônio genético a informação genética você não consegue controlar você consegue controlar mais ou menos alguém pegando uma serpente colocando numa num tubo e tentando levar para fora do país mas você não consegue controlar a peçonha da semente num tubinho na bolsa de alguém então assim e você não consegue controlar o desenho da molécula que foi já definido que está sendo enviado por computador para alguém de fora do país e os conhecimentos tradicionais são conhecimentos tradicionais orais seculares e que como você controla um conhecimento tradicional um acesso a um conhecimento tradicional então foram anos de muito aprendizado de como que é importante a hora que você vai fazer uma regulamentação você falar com os envolvidos falar ouvir todos os envolvidos para você fazer algo executável não dá para você fazer uma norma assim de cima para baixo o top down como se diz sem ouvir todas as pessoas que estão ali atuando na área porque você tinha muitos pesquisadores a academia ficou fula da vida com essa medida providória as empresas também e o pessoal das comunidades tradicionais não ficaram fulos por conta da medida provisória porque de alguma maneira se sentiram protegidos mas ela era tão difícil de ser compreendida que eles não conseguiam utilizá-la para sua proteção porque ela era muito difícil de ser traduzida tanto aqui vou fazer tem mais um fim está acabando são parênteses para vocês terem uma ideia a gente fez um trabalho grande de informação e comunicação junto com as comunidades tradicionais e a primeira reunião que eu tive com as comunidades tradicionais foram as quebradeiras raizeiras e benzedeiras no cerrado quando eu cheguei lá e vi o público eu falei mas eu posso colocar o meu powerpoint no bolso não vai ter a mínima possibilidade de apresentar um powerpoint para essas pessoas sobre o artigo primeiro que diz a lei está filmando aí a gente na hora ali improvisamos uma peça de teatro e fizemos uma pecinha de teatro onde tinha uma pessoa que era da comunidade tradicional um pesquisador uma pessoa de uma empresa querendo acessar o conhecimento da senhora que usava uma erva para fazer não sei o que e aí quando acabou a peça um rapaz veio falar comigo e falou assim olha o que você tentou fazer aqui foi usar o chá do oprimido do Boal e eu trabalho com isso a gente pode fazer uma parceria e aí foi um trabalho muito interessante porque realmente ele a gente conseguiu contratar esse rapaz para nos apoiar e a gente fez um trabalho intenso com várias comunidades tradicionais de povos indígenas levando esse tema para explicar para eles o que era esse tema e aprendendo muito sobre o que realmente estava pegando com relação a essas comunidades em termos de quanto elas estavam sentindo ameaçadas pela biopirataria o quanto elas enxergavam o acesso dos pesquisadores e das empresas como algo ameaçador ou não e que outras tantas ameaças elas julgavam muito mais importantes do que é então foi um exercício de humildade enorme um grande aprendizado próxima aqui vou passar bem rapidinho aqui para a gente acabar as informações todas as informações que eu falei aqui elas estão retratadas em várias consolidações da secretaria então deixei todos os acessos e links para vocês visitarem pode passar a gente tem o inventário florestal pode ir passando porque a gente vai demorar muito todas as informações sobre área e ecossistemas aqui no estado de São Paulo pode seguir ainda no inventário florestal todas as informações das unidades de conservação por tipo de floresta de tipo de fisionomia pode seguir o índice de cobertura vegetal para o município aqui isso dialoga muito com planilização climática entre os EF como eu falei a quantidade de municípios com pouca cobertura vegetal na região do interior pode seguir a gente lançou recentemente esse painel verde está disponível aqui para quem ficar com a apresentação é só clicar no painel verde e ver esse exemplo não precisa clicar agora porque não vai demorar mas você tem sendo atualizado constantemente as áreas que estão sendo incrementadas com vegetação restaurada e as áreas que estão sendo suprimidas pode seguir a plataforma DataGel que acho que muitos de vocês conhecem mas vocês têm várias informações disponíveis online que vocês podem inclusive subir shapes e baixar shapes para fazer sobreposição em estudos pode seguir pode seguir aqui é o DataGel também todos os relatórios de qualidade alimentar vocês lembram que lá no início eu mostrei para vocês alguns gráficos que eu falei que a fonte já nos relatórios de qualidade oriental todos eles estão disponíveis no site da Secretaria pode seguir e para finalizar então aqui rapidíssimamente aprendizado de desafios bom um eu acabei a atores envolvidos desde o início e escuta o real em partes que eu acabei de falar nessa experiência da questão do acesso a recursos genéticos toda a questão da biopirataria claramente apontou porque se você não envolve desde o início você não implementa a importância de se disponibilizar a informação para diferentes públicos em diferentes contextos isso tem um aprendizado também nessa época com as comunidades tradicionais eu lembro de muitas vezes que os pesquisadores falaram que eles davam retorno para as comunidades porque eles deixavam uma cópia da tese com eles eu lembro de uma senhora falar para mim eles deixaram aqui para mim um trabalho sobre foram aminíferos aí eu falava e a senhora sabe o que é não, não sei o que é foram aminíferos mas está aqui o resultado da pesquisa da pessoa então assim a importância de você conseguir comunicar e de todo mundo achar que tem que comunicar não é só a gestão pública todos temos que conseguir nos comunicar a necessidade do real comprometimento de todo mundo então assim eu aprendi muito aqui no ZE eu acho que o ZE São Paulo só foi feito e aprovado porque tinha um comprometimento real os representantes de todas as secretarias envolvidas estavam empoderados então a secretaria de desenvolvimento econômico quando vinha aqui o representante ele falava para que dessa secretaria ele não era só um técnico bem intencionado ele realmente estava empoderado isso faz toda a diferença uma questão que é muito importante que é a importância dos servidores públicos a gente tem visto um sucateçamento do serviço público a nível nacional e estadual muito grande eu espero que isso se reveja a gente está com as equipes aqui há muito tempo as equipes que entraram em 2009 até hoje não tiveram nenhum nenhum reajuste salarial desde 2009 então é algo absurdo a gente está tendo o tempo de muita gente indo embora acho que tem uma questão que eu ainda estou aprendendo que a abertura é para mudanças mesmo em situações adversas então muitas vezes a gente passa por situações adversas a gente tem o Ricardo Salles aqui e mesmo nessa época a gente teve por até uma provocação dele a gente conseguiu rever o jeito de fazer plano de manejo e conseguir um bom resultado um resultado melhor do que era antes então às vezes situações adversas nos provoca e nos consegue a gente consegue fazer como água contornar e seguir é super importante a interação com os outros entes públicos união de estados e municípios essa questão municipal é muito importante essa questão do licenciamento municipal é uma questão que está sendo bastante discutida aqui em São Paulo então eu acho que é uma questão importante da gente estar mais próximo do município interação com a academia na elaboração de políticas públicas toda a minha apresentação que hoje mostrou que sem a ciência a gente não tinha chegado nem feito tudo o que eu coloquei aqui os desafios o exercício democrático inclusivo é um desafio sem perder a dimensão das atribuições o que é isso porque várias vezes eu me vi em situações em que a gente estava no exercício democrático inclusivo mas inclusivo a tal ponto que o estado deixava de assumir a responsabilidade pela decisão a decisão muitas vezes é de quem tem atribuição legal para ela você não pode dar esse poder de decisão para outro porque quem vai ser cobrado é você muitas vezes é uma covardia parece que é um exercício democrático muito legal mas você está passando a bola para alguém que não tem essa atribuição legal e que não pode ser cobrado por isso então acho que é um cuidado desafiador a questão da comunicação e da participação o comprometimento dos governos porque várias vezes você ouve ah não esse programa é maravilhoso e pronto e nada é feito a questão da gestão pública que eu falei tem que ter melhor remuneração plano de carreira treinamento contínuo continuidade de projetos e programas ontem ontem na homenagem que os ali teve lá na sua festa falaram da liderança eu só tinha posto governança mas acho que liderança é super importante na elaboração dos ES a gente teve ali duas lideranças muito importantes que foi Eduardo Trani e o Juiz Capena que foram fundamentais para conseguir o trabalho um desafio enorme que eu acho que eu vou sair da carreira e não vou ter nem encostado o dedo em ele é a consideração dos sistemas das águas continentais a biodiversidade das águas continentais ela não é considerada fauna aquática é recurso pesqueiro a gente não foi a dela e por fim um desafio enorme que eu achei que só eu que ainda falava dele mas hoje o Sebrafi falou também que é essa aproximação dos políticos ambientais e agros a gente conseguir aproximar e o setor agro entenda que a conservação dos serviços ecossistêmicos interessam a eles e está na mão deles é crucial eu acho que isso é muito desafiador gente era isso desculpa passei um pouquinho mas estou à disposição nossa muito obrigado Tietchan que tocou em todos em todos os pontos que a gente queria fazer essa intersecção com quem está na administração pública nessa área na semana passada a gente teve a Jaqueline do SAB falando do terceiro setor e o trabalho do terceiro setor então dando uma ideia para os alunos dos diferentes atores que a gente tem e eu acho que você cobriu muito bem os temas que a gente esperava muito obrigado desde já Gabriela o comando é seu obrigado Kit sensacional eu fiquei impressionada com a quantidade de material estudos que vocês produziram inclusive eu queria saber se você vai poder compartilhar com a gente essa apresentação para eu disponibilizar para os alunos depois e eu mesma quero pegar o site de várias informações que você mostrou aí sim eu deixei os links inclusive para vocês facilitar o aprofundamento em cada tema cada tema muito legal então assim a gente vai fazer uma sessão agora de perguntas e respostas pessoal quem quer fazer uma pergunta levanta a mão ou posta no fórum que está aberto e se não tiver perguntas e as perguntas por enquanto eu vou pegar as perguntas que vocês enviaram que a gente pede para eles enviarem umas perguntas com decedência daí eu vou pegar as perguntas lá mas enquanto isso vocês podem ir perguntando por aqui vamos lá pessoal levantando a mão pode começar Jolie não eu queria perguntar para a Kit como é que como é que está essa assimilação da Fundação Parque Zoológico na Secretaria como é que isso tem sido trabalhado porque eles têm um trabalho fantástico de reintrodução de fauna quer dizer conseguir reprodução de espécies ameaçadas e de repente pelo multo a parte de visitação passou a ser mais privada a parte de pesquisa ninguém sabia como é que ia ficar como é que isso se se arranjou olha está se arranjando eu sei que várias pessoas caçam porque a gestão pública usa muito gerúndio mas na verdade está se arranjando porque essa coordenadoria é muito recente ela foi a coordenadora de fauna silvestre ela foi constituída no final do ano passado o que é muito bom é que a coordenadora é uma pessoa que era da Fundação Parque Zoológico a Patrícia era diretora científica lá junto com o Paulo Bressan então ela ela seguiu com o trabalho que ela já vinha fazendo todos os trabalhos a ideia é da continuidade uma coisa que a gente temia muito era a questão de recursos porque a Fundação era puxada pelos ingressos do parque e isso não teve problema o Estado está garantindo os recursos inclusive porque a gente alertou muito a questão da alimentação dos animais porque a gente tem os CEDAS todos as áreas inclusive de reprodução de espécies ameaçadas então isso está por enquanto está seguindo e está se estruturando porque toda a equipe de fauna que já existia está se integrando a essa coordenadoria então acho que é uma pergunta que a gente deve refazer mais para o fim do ano para ver como que se estabeleceu mas está bem assim a gente está por enquanto a gente está bem estruturando Cris quer falar? obrigada Kit muito muito bom a Simone deixou um abraço mas teve entrevista não pode participar Kit eu estou interessada em duas coisas que você falou uma no processo para construir o zoneamento ecológico e econômico que são as nove regiões que você apresentou e a outra essa última linha da sua apresentação sobre como a necessidade de provocar o agro sobre a importância da conservação para a manutenção da produção agro e daí eu pergunto eu sei que está em início de governo ainda tal mas a gente sabe que a situação hoje é muito apoiada pelo agro como é que vocês dentro da que não é mais cima agora você se brilhou sei lá como ficou a sigla tem pensado em estratégias para trazer provocar esse diálogo com o agro a respeito dos serviços e da importância para a própria produção deles continua o Cris a primeira pergunta do Zé você quer que eu fale um pouco mais sobre as nove zonas é isso? você não tem exito você já falou que eram as nove zonas é não nesse processo porque assim esse processo você falou que foi compactuado então teve todas as secretarias e a secretaria da agricultura era uma delas o desenvolvimento econômico era outra então vocês estavam conversando então pegando esse outro assunto como é que você consegue ver espaços de diálogo como foi ou embasado na Zé para entendi eu acho que o Zé foi uma das experiências mais positivas que eu tive com relação a construir um diálogo de confiança um ambiente de confiança entre vários setores do governo e chegar num chão comum um consenso mínimo não foi trivial foram muitos anos de trabalho com uma questão muito importante que é uma vontade política muito forte os secretários estavam comprometidos para fazer o Zé então você tinha realmente porque às vezes você tem uma equipe maravilhosa de técnicos mas você não consegue ter essa aderência superior então a gente teve esse momento que foi muito importante e duas lideranças muito áveis na mediação porque não não foi trivial as diretrizes aplicáveis eu digo que são muito interessantes porque elas demonstram isso qual que é o consenso possível sobre alguns temas por outro lado a gente teve um trabalho muito legal de desenvolvimento de indicadores a Secretaria de Transportes desenvolveu um indicador só para o Zé e garantiu que vai continuar que é uma questão de quilômetros de estradas e rodovias impactando áreas verdes então assim teve um trabalho de realmente esse comprometimento mas acho que o fundamental foi a questão da confiança a gente conseguiu até acessar dados do Lupa antes de serem publicados coisa que desde 90 que a gente tenta e só conseguimos agora em 2019 então acho que é uma questão mesmo não é correnteira acho que foi uma questão muito especial mesmo de confiança hoje eu não sei te dizer porque assim esse governo realmente acabou de entrar eu não estou no tema assim hoje estou na questão do planejamento ambiental não estou à frente da biodiversidade que é quem faz mais a interpática da agricultura mas eu sei que a proximidade terá que ocorrer porque todas as vezes que a gente apresenta algum projeto a gente chega em várias interfaces que estão com a agricultura fora do governo o que eu enxergo para a agricultura se sensibilizar com serviços ecossistêmicos entender isso é uma extensão rural a gente tem que voltar a ter uma extensão rural muito bem capacitada porque não existe eu sou do interior eu vejo isso quem está fazendo extensão rural nas últimas décadas são as empresas agroquímicos não é o estado então você não tem alguém que explique que não é para ficar colocando o Roundup na vaga porque está indo para a água você tem um cara que fala compra mais o Roundup porque é o Roundup que vai salvar a sua vaga toda hora então a gente tem que investir no serviço público e direcionar essa é a minha opinião mas essa é a opinião da KIT se não não temos uma estratégia que eu conheça hoje nesse momento desculpa só para esclarecer mas a Secretaria de Planejamento Ambiental ela coordenadoria desculpa a coordenadoria de Planejamento Ambiental eu penso quando eu penso em planejamento é o contrário daí que eu penso que está tudo junto cidade zona rural unidade de conservação porque você está pensando em uma área foi essa coordenadoria que fez os E.E. exatamente por essa expectativa mas a articulação política bilateral sobre serviços ecossistêmicos com agricultura não está conosco entendi entendi obrigadão KIT Luiz Oi KIT antes de mais nada meus mais sinceros cumprimentos não só pela sua aula mas pela sua atividade como um todo eu acho que você é uma heroína porque você tem aquela paciência do sísifo levantar levar a pedra lá para cima a pedra cai de volta você leva lá para cima eu acho que isso é realmente um exemplo de um tipo de pertinência em suma de que é notável que é notável eu tenho a impressão que você deve estar em um ambiente assim que também tem outras pessoas vocacionadas para esse tipo de atividade que eu acho notável olha eu me lembro de uma de uma quando a gente exatamente participou daquela atividade né uma outra atividade naquele mesmo ciclo falou o Ricardo Rodrigues junto com o Zé Pedro de Oliveira Costa e exatamente é sobre essa questão era sobre essa questão da de várias vários problemas similares àquele que você trouxe mas um deles era muito próximo que era exatamente o problema da restauração proprietários que estavam com déficit em relação à lei de preservação da área da sua propriedade e ele fez notar uma coisa que era interessante que havia uma concentração muito grande de áreas maiores quer dizer não me lembro quais os números agora mas uma porcentagem muito majoritária de déficits estavam na mão de pouquíssimos proprietários que eram grandes proprietários no estado de São Paulo e eu me lembro que na época eu me lembro por causa dos dados mas era muito impressionante assim quer dizer no fundo os pequenos proprietários que estavam em déficit que eram muitos mas eram verdade responsáveis por um déficit relativamente pequeno em relação a essa questão e aí evidentemente a gente fica se perguntando eu nem me lembro se eu perguntei isso para o Ricardo na época mas se eu não perguntei eu vou perguntar para você agora que é exatamente o seguinte quer dizer qual é o tipo de qual é a capacidade de pressão do estado em relação a essa questão e eu coloco junto com essa questão o seguinte quer dizer eu estava fiz recentemente um artiguinho sobre a questão da Mata Atlântica e fiquei muito impressionado com os dados do SOS Mata Atlântica em relação ao desabatamento que mostrava o que? mostrava que o último ano o ano que se desmatou menos na Mata Atlântica não digo em relação ao estado de São Paulo no Brasil todo que são os dados deles de 2017 a 2018 nós chegamos a 11.399 hectares e que era o ponto mais baixo digamos assim do desmatamento e nós voltamos para 2021 entre agosto de 2020 julho de 2021 a 21 mil praticamente o dobro praticamente o dobro e na segunda metade perdão no primeiro semestre de 2022 que era até onde eu vim os dados quando eu estava estudando eram também 21 mil 20.302 hectares que é também o dobro e só no primeiro semestre então isso me dá a impressão que nós estamos vivendo uma regressão quer dizer evidentemente era a questão do Bolsonaro agora é possível que de repente haja uma mudança de rumbo mas esses últimos 3, 4 anos em todo caso entre agosto de 2020 e julho de 2021 e no primeiro semestre de 2021 a gente viu uma regressão um salto de eu não sei em que medida o estado de São Paulo é inocente em relação a isso ou seja em geral é Minas Gerais Bahia e algum estado do Nordeste onde esses desmatamentos são maiores mas eu queria saber de você se o estado de São Paulo também regrediu nesse sentido e junto com a primeira questão isso quer dizer como é que a gente faz para punir o ilícito não é quer dizer a gente viu agora saiu vocês não se veem docente 1 empresários agrícolas que viajaram ou que queriam viajar alguns deles viajaram para a China eles devem juntos 37 milhões de reais para o Ibama eles estão lá na comitiva do presidente da república e devem 37 milhões de reais ao governo e basicamente o JBS mas não apenas mas acho a parte do leão era o JBS que eram como a gente sabe vamos dizer assim as grandes vedetes dessa comitiva conta um pouquinho para a gente como é que faz para para reprimir essa turma entende qual é o arcabouço jurídico de que se dispõe para de alguma maneira se conseguir fazer com que não haja uma impunidade tão absoluta em relação a isso Luiz primeiro começa falando que eu só empurro a pedra para cima e depois empurro de novo para cima agora você aumentou a pedra porque olha a pergunta olha eu não acho que seja uma questão de arcabouço legal porque arcabouço legal existe São Paulo não teve essa regressão que a gente presenciou a nível nacional na matatula a gente continua tendo supressão autorizada continua tendo desmatamento que é a supressão ilegal mas a gente tem muitos autos isso no data está muito legal de ver no painel verde também por isso que eu deixei porque você consegue ver as áreas desmatadas e os autos de infração aplicados e aí o que São Paulo que inovou que eu acho muito interessante e a gente tem monitorado é essa questão se você fez uma supressão ilegal a sua obrigação de recompor ela é enorme e ela é empurrada para aquelas áreas prioritárias então você tem um mecanismo ali isso tudo só funciona se você tem o poder de fazer de fazer isso acontecer porque você e aí esse poder de fazer acontecer é um poder do executivo é um poder do MP cobrar o executivo que a gente viu muitas vezes o MP não exercendo esse poder e além disso o poder da sociedade informada cobrar porque assim no Conselho eu achei que só tinha acontecido comigo mas no Conselho desta semana um representante de Jong denunciou uma sessão que já tinha visto acontecer que eu não sabia que estava acontecendo placas não entendi desculpa placas uma área de supressão de vegetação com uma placa falando que era o processo número atual da CEPESB e aí você entra no site da CEPESB e não acha esse processo que era autorizado pelo processo tal eu já tinha visto isso acontecer né São João uma placa que eu primeiro não conseguia ler a placa porque a placa tem que ser colocada bem perto da estrada e eu vi a placa lá longe eu tinha que entrar na propriedade para ver a placa porque está errado e aí você vai atrás e vê que é uma placa fake né então assim a sociedade a gente também tem que encoderar a sociedade a sociedade está fazendo o contrário e isso é muito por tudo que a gente tem de vida né agora voltando para São Paulo assim hoje né o que eu vejo por isso eu estou trazendo aqui para vocês nós temos dois instrumentos de informação muito importantes para a gente estar divulgando e nos apropriando deles no plano de ação climática porque assim esse plano de ação climática ele só vai funcionar como eu falei é um plano de desenvolvimento se toda a sociedade conhecer e se apropriar dele então tem várias metas ali que são da agricultura se a agricultura não adianta se a agricultura não seguir esse plano de ação climática não vai conseguir abrir a boca do Zacaré não depende dessa secretaria então e como que a gente faz isso acontecer cobrando né tem que checar a atual gestão está avaliando essas metas se é possível ser implementado em que velocidade de que maneira agora a gente tem hoje na reunião do Cebrado naquela mesa redonda que eu citei falaram uma coisa absolutamente pertinente esse ano a gente vai fazer os planos plurianuais os PPAs a nível federal e a nível estadual né esses PPAs que é o planejamento dos próximos quatro anos das políticas públicas eles tem que estar voltados para a questão dos ODS para a questão climática não pode estar dissociado está cheio de incentivo perverso o tempo inteiro né essas viagens que você mencionou para a China hoje o pessoal do Cebrado estava mencionando quantos incentivos estão sendo aprovados para empreendimentos na Amazônia são empreendimentos que continuam desmatando completamente então você ao mesmo tempo que você fala que você está fazendo um plano de mudança climática para o Paraná e ao mesmo tempo você continua com incentivos perversos então tem que ter um né um movimento de toda a sociedade e eu reputo a comunicação e a educação e o diálogo são ferramentas cruciais cruciais eu esse caso da placa ele é um casinho assim mas assim eu comecei a conversar com muitas pessoas os vizinhos e eu falei gente e essa placa aí ah não sei não consigo ler eu falei por que não consegue ler é errado você tem que ir falando porque as pessoas vão falando de barato assim é coisa normal não é está saindo caminhões caminhões com terra dessa propriedade o que está acontecendo eu não sei eu sei alguma coisa muito irregular então é quer dizer só para terminar quer dizer a alçada da Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente ela termina no momento em que ela notifica digamos assim ela não tem poder ela não tem poder judicial ela não tem nenhum poder ela notifica digamos assim para a promotoria para o Ministério Público em soma ela tem o poder de fiscalização ela faz um alto de infração ambiental ela faz um alto de infração ambiental também pode autuar se estivesse pode autuar e a pessoa tem que cumprir inclusive tem uma questão que é se a pessoa não quiser pagar a multa ela vai lá negocia em vez de pagar a multa a multa é reduzida ela restaura mais então você tem esse acompanhamento inclusive o acompanhamento de quanto daqueles altos resultou em quanto de restauração em quanto de multa paga isso a gente acompanha tá obrigado Kit Kit mas a secretaria tem o poder de embargar ou não tem tem é uma se tiver uma obra em curso ela pode embargar pode embargar você pode com certeza Kit eu tenho uma pergunta bem ingênua assim que é a seguinte o pessoal mas porque foi falado essa coisa de que todos os atores trabalharam juntos não sei o que e você mencionou essa coisa dessa conversa com o pessoal do agro e a minha pergunta é esse pessoal do agro não enxerga que se eles não colaborarem de alguma forma com a questão ambiental eles estão dando um tiro no pé que daqui a pouco eles não vão conseguir mais plantar as coisas porque o clima não é permitido o que que falta pra esse pessoal enxergar isso como é que a gente faz que eles colaborem e compactuem um pouco porque eles estão dando um tiro no pé né e como é que é isso aqui no estado de São Paulo esse pessoal é diverso a gente tem tem um um leque grande desse pessoal você tem pessoas no poder público que sabem disso estão conscientes disso mas tem uma questão de poder econômico e um imediatismo forte ali né você tem proprietários rurais que estão conscientes que sabem disso tem proprietários rurais que atendem as regras de São Paulo aqui porque você tem um poder de organização mais próximo mas estão cheios de proprietários rurais fora daqui e aí não seguem as regras né então esse pessoal é um pessoal muito diverso eu acho assim eu não sou especialista no tema vou arriscar aqui eu acho que é uma questão muito de desses incentivos né isso que o Luiz Marques colocou é muito importante como que você tem dívidas e dívidas né você tem dívidas não só com o IBAMA você tem dívidas com financiamento do Banco do Brasil do BNDES né então você continua emprestando para pessoas que continuam desmatando o Estado que tem na parte de financiamento revê um pouco você tem que ter um incentivo econômico porque a questão toda toda hora que você argumenta vai para a parte econômica sempre então enquanto também a gente não apertar pela parte econômica eu acho que não muda não adianta só conhecimento e informação científica tem que ter uma questão econômica forte por isso que o Refloresta atua nessa parte de pagamento dos serviços orientais e está funcionando porque entra com a parte de refluxo econômico eu posso nesse assunto também que é é porque eu falo né eu tenho eu tenho um pé no agro e um pé na academia porque foi foi o agro que sustentou a minha família durante né e ainda sustenta uma parte dela então assim eu não nego isso para ninguém né e e mas eu também sei exatamente por causa disso que é isso que às vezes você tem todo conhecimento todo ano no aula sobre o assunto né mas não é viável fazer e daí eu queria falar do do projeto nascentes por exemplo né esse tipo de incentivo para reflorestar nascentes por que 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 está parado assim por que que as coisas não não continuam não tem mais incentivo do governo para isso né porque assim a maioria se a gente pensar aqui estado de São Paulo a gente não está falando de um desmatamento que ocorreu nessa geração na geração dos meus pais só um desmatamento que aconteceu ali há cinco seis gerações atrás entendeu e daí como é que a gente dá incentivo exatamente para as pessoas que querem reflorestar mas que não é viável economicamente para restaurar um hectare você não faz isso por menos de 50 pau né é uma loucura como é que faz isso é perfeito Cris é a gente está vendo a gente cai na questão econômica né o o programa nascentes continua ele na verdade ele gerou o programa refloresta o grande desafio agora é a gente ter recursos e recursos contínuos do estado para pagar os pagamentos dos serviços ambientais então só um exemplo a gente na questão do nascentes lá atrás a gente pensou num pagamento dos serviços ambientais que se chamava PSA cerca tem várias situações você cercando a nascente você não precisa gastar 30 mil reais por hectare para plantar você cerca impede o gado entre a regeneração bem dependendo do local a regeneração bem e só o fato de parar de pisar na nascente já ajuda a voltar a água eu vi isso acontecer então assim sim se tiver perto de fontes de pulizador se está muito no meio do nada não sim mas assim o fato de parar de pisotear já tem eu vi várias vezes isso acontecer você seca tudo bem ainda tem capim lá é só braquiária mas não tem mais pisoteio então esse PSA seca ajudou durante um tempo mas é que os recursos são finitos Costa Rica que é um dos países que trabalhou com PSA há mais tempo eles tiram um centavo do valor da gasolina para direcionar para um fundo que alimenta o PSA então assim é nessa linha que a gente vai ter que fazer algo entendeu pegar um pouquinho de algo que a gente consome ou da conta de água ou do combustível fóssil para conseguir ter um fundo contínuo para pagar serviços alimentares principalmente para os pequenos você tem toda a razão é caro é caro e a pessoa não tem para bancar agora mesmo que você diga né Gabriela você diga olha investe agora os 30 mil para restaurar um hectare porque daqui a um pouco daqui a uns anos você vai voltar até a água eu não tenho 30 mil para pôr fundo perdido por 7 anos sabe que nem você viu o seu gerente de banco e fala pega 30 mil faz esse investimento aqui só que você só pode sacar daqui a 7 anos você fala não tenho desculpa né então é isso é um desafio econômico tem duas perguntas de um aluno aqui no fórum que eu vou fazer e aí depois eu libero para quem mais quiser perguntar então o Lucas está perguntando assim Lucas Freire né você comentou um pouco sobre atividades que envolvem o comunicar tem projetos ou possibilidade de projetos com financiamento voltados a comunicar para o público não especializado sobre concepuação por exemplo posso até ir atrás para você não conheço não conheço aqui na secretaria a gente tem uma coordenadoria de educação ambiental que faz um trabalho interessante que chama participe então eles fazem pega um tema e faz uma roda de conversas sobre esse tema agora um projeto específico sobre comunicação não conheço na esfera governamental não conheço e tem outra pergunta aqui dele que é relacionada com a minha pergunta anterior você já ouviu falar sobre o programa cientista-chefe lá do CERA não não vou mudar você conhece Zoli Rio não sei se ele conhece Lucas pode falar abre o microfone e fala interessante então lá no CERA é que cientista-chefe inclusive tem o Hugo Fernandes não sei se vocês já ouviram falar ele é uma das pessoas que é um dos grandes nomes do programa cientista-chefe e ele trabalha se não me engano dentro do programa com conservação ambiental e além disso aí fica mais próximo de mim que eu já trabalhei com um professor que era bolsista do programa e ele trabalhava com divulgação científica lá ele era bolsista e trabalhava com divulgação científica e ao meu ver parecia que lá o programa relacionava muito assim os órgãos públicos as instituições públicas de assim do governo sabe do governo instituições públicas do governo com a academia sabe com com doutores professores acadêmicos sabe fazer esse link pelo menos era o que me passava a impressão é bem interessante Lucas aqui assim o que a gente tem mais próximo disso que você está colocando pelo que eu entendi é um programa de ciência cidadã assim que é um realmente dentro das unidades de conservação e nos olhos de amortecimento das unidades de conservação você capacitar ali as pessoas que moram no entorno de vocês para estar fazendo um tipo de trabalho de monitoramento informando que a vista total animal a gente trabalhou muito com isso com relação à invasão biológica de identificação de espécies exóticas invasoras então assim não precisa ser um cientista indicando aquela espécie você capacita para a pessoa falar se você vê um animal assim manda uma foto isso é um trabalho legal que envolve bastante a sociedade do entorno das unidades de conservação inclusive na própria gestão das unidades mas eu anotei aqui vou procurar se o Fernando se está certo obrigado legal obrigado eu fiquei com mais uma dúvida voltando àquela questão do agro da colaboração do agro o Luiz trouxe de que as áreas com déficit com maiores de déficit as maiores quantidades de áreas com déficit pertencem a poucas pessoas essas pessoas será que não tem essas pessoas geralmente eu não sei eu estou errada mas imagino que elas são muito ricas e que elas não devem ter esse problema de não ter o dinheiro suficiente para fazer a parte deles de de reclorestamento de recuperação ou eu estou errada então aí no caso seria essa questão que você falou de aplicar essas multas de seria isso? Olha eu estava até eu tenho um slide daqui da apresentação Luiz que fala desse dado que é o dado do projeto temático da TAPESP então são 6 mil propriedades que concentram 90% do déficit de reserva legal aqui em São Paulo e 6 mil é pouco 6 mil imóveis é pouco é um número então quando o CAR quando o PRA a implementação da lei florestal estava com a Secretaria de Meio Ambiente que é o Cadeão em 2012 2013 2014 que a gente planejava era começar por eles né assim você começava pelo menor número de propriedades rurais com a maior área de vida né e aí essa estratégia era uma estratégia de abordagem na verdade de diálogo porque é isso que você falou esses que tem grandes propriedades provavelmente não tem problemas de recursos como o que a gente estava comentando aqui há pouco com a Cris agora eu não não vou derriscar a falar qual que é a política da Secretaria da Agricultura de Abastecimento nesse novo governo acabou de começar eu nem conheci nada então eu não sei qual a estratégia hoje de abordagem desses grandes mas imagino que o ideal seria começar por eles porque é o jeito mais fácil de você estar restaurando né até a gestão passada não sei se eles vão recontinuar existe um programa que se chamava Agrolegal dentro da Secretaria que dialogava com o programa ABC+, que é Agricultura de Basso Carbono que era justamente implementar a lei florestal buscando ao mesmo tempo mitigar a emissão de gases de efeito estufa então era um problema bem interessante de você fazer convergir a restauração obrigatória com a mitigação de gases de efeito estufa pela atividade agropecuária agora não posso Gabriela falar te ajudar mais na resposta porque realmente desconheço hoje a política paulista sobre isso é vou falar um pouquinho não não é pensando é como é que fala não esperando uma resposta tua é institucional tá mas pra gente pensar dialogar mais é a semana passada como o Júlio falou a gente teve a apresentação da Jaqueline e ela trouxe um exemplo de certificação de carne é lá nos Pampas né e em limpasagens naturais e daí eu fiquei pensando será que é propor algum mecanismo é em termos de certificação da carne produzida no estado de São Paulo por exemplo é e em termos de ter propriedades dentro das do código respeitando todas as leis etc já só para saber se você já teve alguma em alguma reunião que esse tipo de coisa foi conversado aqui no estado de São Paulo não com o setor da pecuária mas com o setor da cana sim aquele aquele mapinha que eu mostrei no começo da apresentação do zoneamento sucro energético a gente fez um trabalho forte com a única né que é a união dos produtores de cana fazendo uma certificação daquelas propriedades que antecipavam a finalização da queima da palha da cana então esse pessoal era certificado e estava dentro das diretivas ali inclusive a restauração dos EPPs mas é uma questão assim que aqui também falando mais abertamente essa certificação dada do estado para o estado eu acho que o ideal seria uma certificação dada por uma entidade neutra é complicado o estado certificar o próprio estado né mas seria melhor uma certificação externa né e isso ainda não vi ocorrer mas eu acho que a certificação também é um bom incentivo com certeza mas a gente tem que lembrar que na época que o pessoal da do setor canadieiro estava procurando essa certificação era um momento em que se pensava em exportar etanol e portanto como no setor madeireiro você ia precisar ter esses esses selos de qualidade para conseguir entrar no mercado do Comunidade Econômica Europeia ou Estados Unidos mas depois que a gente mudou essa visão que nós sabemos hoje que nós não vamos ter etanol para exportar pelo menos enquanto não se desenvolver mais a tecnologia de optimizar a produção a partir do bagaço né se usar o bagaço para também produzir etanol que é o grande avanço que eles estão procurando essa coisa acalmou né meio que se desinteressaram pelo menos se acompanhando o pessoal da restauração eles tinham muita demanda de usinas de cana de açúcar naquele período que depois o que foi feito ficou ninguém derrubou para replantar cana mas a demanda meio que sumiu essa coisa tem também o mercado também tem uma uma importância grande aí nessa regular sem dúvida e o setor da pecuária aqui no estado de São Paulo não é um setor tão forte como quando você vai falar com a cana você vai falar com a única é muito mais fácil você fazer um trabalho de gestão quando você tem um setor bem organizado né o da pecuária a gente teve mais dificuldades inclusive para dialogar com relação às ações e sub-ações com métodos do plano de ação climática a gente a gente não conseguiu falar com o setor a gente acabou falando com a Secretaria da Agricultura nem a Secretaria da Agricultura conseguiu até porque a gente teve muito pouco tempo mas não conseguimos chegar com alguém sabe você fala que representa a maior parte do setor mas a certificação sem dúvida o mercado sem dúvida são forças importantes para a gente estar trabalhando para chegar nos métodos eu tenho uma dúvida que não tem muito quer dizer é só uma coisa que estava no dos seus slides o que é a terminação intensiva da pecuária desculpa é quando você engorda o gado e abate em um período de tempo menor então ele fica emitindo o refluo o arroto e o pum do gado que são as emissões de metano então você abate o gado quando ele é mais jovem ele emite durante menos tempo você fecha o ciclo mais rápido agora uma coisa super interessante que é uma nota de roda-perma durante as conversas que a gente teve com a agricultura um especialista lá dentro uma pesquisadora sobre mitigação de metano comentou é que se você incluir uma alga na ração dos animais uma determinada espécie que nós temos aqui no litoral ela ela reduz drasticamente a emissão de metano então assim você tem soluções tecnológicas por cima soluções muito fáceis de serem incorporadas então tem uma tem um gostando de um sinais de esperança que acho que me anima a continuar empucando pedra morro acima mas você tem que achar esses sinais de esperança e ficar soprando para todo mundo como eu estou fazendo aqui para a gente ficar lembrando dos outros mas reduzir o consumo de carne nem foi colocado ali uma reunião foi colocada e foi motivo de chacota quase todos que estão morrendo e alguém acho que foi o Junuzia que falou é mais fácil a gente trabalhar de comer carne gente o pessoal da agricultura falou a exportação de carne é muito importante assim como renda Luiz você está falando no caso de São Paulo o gado é mais leiteiro do que de corte tem os dois mas assim a terminação intensiva não se aplica tanto na verdade eles tem os dois o leiteiro é o que mais emite por conta da ração dada para o gado leiteiro ele é mais importante nas emissões de metano mas você tem também o gado para corte inclusive gado confinado que é o gado mais fácil de você aplicar a terminação intensiva agora no Vale do Paraíba por exemplo que a gente não tem o gado confinado a gente com esse projeto de conexão mata-dântica a gente está conseguindo um equilíbrio você tem aplicar silvicultura junto com criação de gado em pastos mais bem manejados você conseguiu abater bastante a emissão também então enfim São Paulo é bem diverso embora pequeno eu ainda teria um comentário a gente precisa achar rapidamente você falou durante a sua palestra no final principalmente alguma fonte de financiamento para pagamento de serviços ambientais eu não sei como que isso pode ser feito que atividades você pode incorporar e é um percentual relativamente mínimo que você teria que mexer porque a gente vê os ótimos resultados lá do conexão mata-atlântica mas quando você quando terminar o dinheiro de financiamento aí quem garante que aqueles que entraram vão dar continuidade e como é que você consegue atrair mais gente para entrar no sistema então é acho que é um desafio que a gente precisa discutir com a área econômica do estado para ver como é que isso poderia ser feito mostrando os ganhos que você tem de absorção de carbono de proteção de recursos hídricos enfim é um conjunto de serviços que essa restauração pode promover perfeito na elaboração do plano de proteção climática esse foi um capítulo que a gente não ia fazer acabamos fazendo com o apoio da consultoria da Nint tem lá um capítulo específico só sobre financiamento climático as fontes de financiamento e também na gestão pública todos os incentivos perversos que existem se forem retirados já são fontes para incentivos positivos com o PSA então você identifica quantos recursos que a gente está gastando o estado está gastando fazendo incentivos perversos se você desfiar para a PSA você tem um ganha-ganha então perfeito esse é um desafio muito bom gente bom acho que já está quase na hora de encerrar então queria agradecer enormemente a Kit por ter vindo nessa palestra foi extremamente interessante depois eu vou pegar os slides lá no e-mail e passar para os alunos acho que é isso gente bom final de semana todos muito obrigado Kit obrigada eu agradeço muito bom muito bom Kit gostei demais eu tenho a bondade para todos tchau tchau Legenda Adriana Zanotto